Oi, galerinha, tudo beleza? Espero que sim, eu tô aqui pra um novo vídeo e esse vídeo tá muito top, cola comigo até o final, a gente vai falar dos ovos míticos do Adopt Me, tá? Aí, beleza, eu tava vendo lá na enquete que eles fizeram, galera, e o ovo mítico tá chegando perto, olha ali, 37%, eu até não vi faz algum tempo, pode até ter subido aqui, né, na enquete. É o ovo do oceano e o ovo mítico, é os dois favoritos, tá? Então eu vim hoje falar um pouquinho do ovo mítico, galerinha, eu fiz esse aqui, ó. Quem quiser pode usar, se você quiser fazer um vídeo, ou se você quiser colocar na sua comunidade, pode usar, tá bom? Não precisa me pedir aqui, ó, pode usar, tá? Fica à vontade. Esse foi o ovo mítico que eu criei, que no caso seria desse pet aqui, olha que coisa mais fofa, meu, eu ia amar se tivesse esse pet aqui, cara, eu tô começando a querer o ovo mítico também, meu Deus. Aí eu também fiz esse outro ovo mítico aqui, peraí, já vai aparecer, esse aqui, ó, que eu também gostei muito dele, que vai sair um pet muito legal, gente, assim, dele, tá? Eu ainda não dei nome pra esses ovos, é o ovo mítico, né, mas eu ainda não dei nome pros pets, na verdade, tá? Aí eu gostaria que vocês dessem sugestões, assim, né, se vocês gostaram, não gostaram, esse é o pet que sairia daquele ovo ali de chifre, ó. E eu amei, nossa, ia ser muito legal, eu ia querer muito esse pet de qualquer jeito, tá, gente? Assim, simplesmente top. Aí eu resolvi me aprofundar mais nesse assunto mítico, né, porque já que é o segundo ovo favorito, olha só, eu achei isso aqui no Twitter, tá? Aí eu coloquei os créditos pra quem fez ali, ó, eu achei muito interessante, tipo, um dragão da lua, tá? Pra quem não sabe, o dragão também é um animal mítico, tá, gente? Aí eu vim aqui no Google, bem louca, cara, queria ver mais esses bichos míticos aqui, cara. A Kitsune é um bicho mítico, eu não acredito, pra morrer aqui. A Kitsune é nossa boa e velha, a Kitsune é um bicho mítico, um pet, um bicho, um animal, uma criatura, não sei. É mítico, não sei, só sei que é mítico. Olha aqui que coisa linda, perfeito, olha aquela Kitsune ali com aquele fogo, cara, nossa. E esse bicho aqui é um carbuncle, gente, é um bicho mítico também, ó. Nossa, eu nunca vi, cara, não, gato, eu quero, só porque é um gato, eu já quero. Tem muita coisa, gente, unicórnio, tá, é um bicho mítico, unicórnio. Então, assim, possivelmente, se esse ovo sair, eles vão fazer um unicórnio diferente, o que é muito legal, gente, tá. Eu não tenho nem palavras, assim, é um unicórnio. A Fênix, galera, tipo, eu fiquei muito feliz porque a Fênix é um animal mítico, a Fênix, ó. A Fênix tem um significado muito top, tá, porque ela renasce das cinzas, ela é um símbolo de superação, galerinha. Eu amo a Fênix, eu tenho uma Fênix no meu perfil. Aí, beleza, o que eu vou dizer pra você? Eu, assim, tô encantada com esses ovos, tá. Tanto o do mar, o do oceano, quanto esse ovo mítico, os dois são perfeitos. Qualquer um dos dois que ganhar, vou ficar muito feliz, na minha opinião, são os dois top, assim. Eu até acho que deveria vir os dois, porque é muito legal, imagina assim. Olha esse unicórnio, que lindo, preto, com roxo, com violeta. A violeta é a cor da transformação, da transmutação. A violeta é uma cor do poder. Eu amo essa cor violeta, o purple. Aí, beleza, gente, aqui, ó. Tem, assim, inúmeras possibilidades pra animais míticos, assim, né, pra esse ovo mítico, a quimera, galera. Olha, a quimera foi aquele lá, daquele ovo que eu fiz do chifrinho, tá. Sairia a quimera, no caso, ó. Que seria, assim, gente, é, nossa, é fantástico os animais míticos. Fora que tem, assim, um leque de possibilidades gigantes. Tem muitos mais do que os que eu tô mostrando aqui, claro, né. Eu tô mostrando uma, acho que uma pequena parte, na verdade, assim, galera. Eu queria muito que viesse esse ovo mítico, na verdade. Na verdade, é o ovo do oceano e o ovo mítico. Mas o mítico, eu acho que até seria bem mais bonito, gente, os pets. Porque, olha só, gente, é muito fofinho, tá. Esse foi o pet que eu me inspirei pra fazer o meu ovinho mítico. Foi esse aqui, ó, gente. Tá, aí eu coloquei ali, só mudei os olhos dele, deixei os créditos da pessoa que fez, tá. E só mudei os olhos, porque no Adoption eles não fazem os olhos assim, eles deixam tudo preto, né. Aí, beleza, tem mais umas, mais umas ali, ó. Mais umas opções. É assim, gente, é muita opção. Tá, se você for, eu olhei e não gravei tudo, gente. Porque senão eu ia horas, eu ia ir horas aqui assim, tipo, nossa, tem muita opção. E a gente fica encantado com os animais míticos, assim, tá. Eu acho que essa atualização ia bombar, se viesse a bombar. Gente, tem um passarinho aqui perto de mim, tão fofinho, gente, aqui, ó. Vocês estão, não sei se vai sair no vídeo, tá, mas tem uns passarinhos aqui perto de mim. Aí, gente, assim, ó, tem muita, muita possibilidade. Olha aquele azul, meu Deus, o que que é aquilo ali, cara. Aquele ali eu fiquei com um pouco de medo. Já pensou você ter aquele no seu quarto? Aquele ali me deu um pouco de medo. Mas, gente, assim, ó, eu acho que vai ser uma das atualizações mais top, se for o ovo mítico, tá. Eu, eu fiquei bem do... Olha aqui, gente, o que que é isso aqui? Já imaginou você ter um desse de noite, você acorda e olha pra isso aqui. Deus infarta na hora. Mas, tipo, é muito interessante. Gente, olha aí, tem gente que se veste de animal mítico, olha só. Legal, né, diferente, divertido. Deve ser muito divertido, se poder fazer uma coisa dessa, né. Imagina que eu acho que aqui no Brasil nem tem pra vender uma roupa dessas, uma fantasia dessas, né. Mas, gente, assim, ó, eu acho, tá, que vai bombar essa atualização desse ovo mítico. Vai bombar do ovo do oceano. As duas vão bombar. Só que eu queria, assim, que vamos dizer que se eles escolhem o ovo do oceano, será que vai vir o ovo mítico ou daí já era-se? Que eu fiquei pensando nessa possibilidade, né, gente. Porque eu até, eu votei lá com duas contas. Eu votei uma no ovo do oceano e outra, com outra conta, eu votei no ovo mítico. Porque depois que eu me aprofundei pra ver bem os animais míticos, as criaturas, eu passei a ficar, tipo, balançada. Assim, pelos dois ovos, tá, gente? Então, é o ovo mítico e o ovo do oceano são os dois preferidos meus. Até antes, né, ontem e de manhã, a gente também fez um ovo do oceano. Vai no meu vídeo anterior e vê que ficou muito legal, tá? Anteriormente, o ovo do oceano era o meu preferido e não tinha mais nenhum outro. Mas depois que eu comecei a me aprofundar aqui nos animais míticos e tal, comecei a ver um pouquinho. E, gente, é encantador. Não tem como não se encantar com os animais míticos. Então, é os meus dois favoritos. É o ovo mítico e o ovo do oceano, tá? Então, escreva nos comentários quais são os seus favoritos, por favor, que eu vou estar lendo os comentários. Eu gostaria muito de saber se viu uma fênix, cara. Se seu ovo mítico viu uma fênix, eu vou ficar assim, eu não sei. Vai me dar um troço, vai me dar um treco. Tem, assim, infinitas possibilidades pro ovo mítico. Então, eu não sei, galera. Não sei qual dos dois que eu quero que ganhe. Eu tenho dúvida qual um dos dois vai bombar, mas eu acho que se for o ovo mítico vai bombar muito mais, cara. Porque é muito legal mesmo. E, assim... Nossa, gente, tem um monte de passarinho aqui perto de mim, tá? Eu não sei se vai sair no áudio do vídeo, mas beleza. Gente, aqui, então, é o meu hobby, tá? Como é que você entra no meu hobby? Você entra lá no meu perfil Mazinha Mo, tá? Aí, o que você faz? Depois de entrar no meu perfil, o nome bem certinho tá sempre na descrição do vídeo e sempre no começo do vídeo, tá? Na minha introdução tá sempre o meu nome do Roblox. Você entra lá e vai em Criações. E daí vai estar lá o meu hobby. Você entra porque é muito legal, muito divertido. E hoje a gente já colocou uma atualização nova pra deixar ele maior. Deve ele ir mais perigoso. Gente, eu morri várias vezes, assim, mas faz parte só pra brincar, só pra se divertir, tá? Gente, eu peço que quando vocês forem jogar, não briguem, não falem palavrão assim, porque tem sempre criança jogando, tá? Não é legal brigar nem falar palavrão, tá? Nem assim, tinha um menino com uma conta de Robux e tava humilhando as pessoas, tá? Não faça isso, é muito feio. Não importa quantos Robux você tem, quão rico você é, nunca humilha ninguém, tá? Porque é muito feio, tá? A educação vem de casa, não humilha ninguém não, gente. Eu tenho algumas coisas no jogo, tá? Tô longe de ser rica, mas tem algumas coisas, mas nem por isso eu vou humilhar as pessoas. Que isso, jamais, né? Somos todos iguais, tá, galerinha? Então entra no jogo pra se divertir, pra brincar, não fala palavrão, que é muito feio, né, gente? Vamos passar aí as coisas legais, vamos ser gentis uns com os outros e espalhar a gentileza, né? Por favor, tá bom, galerinha? Quem entrar no meu jogo, entra pra ser gentil. Ai, morri de novo, meu Deus. Ai, é muito ruim quando a gente morre, mas é só pra brincar, tá, galera? Não fica bravo, não fica triste, faz parte do jogo, hein? É só pra brincar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem à vontade pra usar as imagens dos ovos que eu crio, tá? Não tem problema, podem usar à vontade, tá, galerinha? Então é isso e até o próximo vídeo. E fiquem com Deus!